Você, Luca, você jogou tudo, né, Luca? Não tem nada que você não jogou. Cara, eu juro pra vocês, eu tô aqui, mano. Só porque você tá falando, eu lembrei de outro que eu nunca joguei também. Fable. Ah, essa também é foda. Cara... O rei da platina aqui, o rei dos jogos. Joguei tudo, porra. Cara, não, tô brincando. Tem bastante jogo que eu não joguei. Tem bastante jogo que eu não joguei, assim. Mas Halo, por exemplo, eu joguei. Eu conheci Fable. Mas o tema é que você não jogou, velho. Não, tudo bem. Eu tô falando aí porque é um jogo que a maioria aqui não jogou. Então, mano, fala na sua vez, velho. Puta que paria sempre, mano. É, levanta a mão. Caralho, levanta a mão aqui no chat aqui pra falar, caralho. Mas, enfim. Cara, acho que jogo que eu não joguei. Ah, Metroid eu tentei jogar agora no Switch. Não esse último que foi lançado, mas o anterior a esse. E, cara, eu achei uma droga, cara. Tá vendo? Jogou de novo. É um que você não jogou, velho. É um que você não jogou.